Música Mantida a decisão que reconheceu fraude em sucessão de bens a herdeiros. O julgamento foi no Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do STJ rejeitou o recurso de um grupo de herdeiros que não aceitou a decisão da Justiça Catarinense de determinar que os sucessores dos bens deveriam pagar uma dívida judicial do pai falecido fixada em 400 salários mínimos. De acordo com o processo, um dia antes de morrer, o devedor passou todos os bens para os filhos, o que tornou impossível pagar a indenização de danos morais, estabelecida 18 meses antes da morte. Os credores na ação de danos morais entraram na Justiça para garantir o pagamento da indenização. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina aceitou o pedido e reconheceu fraude na sucessão de bens. Os herdeiros recorreram ao STJ com a justificativa de que os credores não entraram com o pedido de reconhecimento de fraude. Mas a relatora do caso no Tribunal, ministra Nancy Andrigue, não acolheu o argumento. A magistrada sustentou que não houve julgamento além do pedido, uma vez que a sucessão de bens foi a fraude praticada pelo devedor antes de morrer. Com isso, os herdeiros vão ter que pagar a dívida com a herança do pai, como explica esta advogada. Eles vão responder a dívida no limite do que foi recebido. Se eles tiverem recebido 200 salários mínimos, eles só podem arcar até isso. Os outros 200 salários que faltarem não podem sair do próprio bolso deles, apenas do que eles receberam. Legenda Adriana Zanotto